Nós temos no Brasil o divórcio litigioso e o divórcio consensual. Litigioso tem briga. Eu vou pedir, dentro de uma ação, que seja citada a outra parte, o companheiro ou a companheira, para que ele possa se defender, para que ele possa contestar. O divórcio litigioso, um quer, o outro não quer, os dois querem, mas não concordam com a partilha dos menes. O divórcio consensual é um verdadeiro acordo, não tem briga. O divórcio consensual, quando não tem filhos, não tem menor, não tem incapaz, pode ser feito no cartório. Mas, entenda que qualquer divórcio é importante a participação de um advogado especialista. É importante e obrigatório. Assim como acontece no escapião judicial, que eu tenho que fazer o escapião com um advogado, no escapião judicial também, preciso do advogado, obrigatoriamente, para assinar essa cultura pública, inclusive. Na educação corrupção, também, no inventário, também, e no divórcio, também, tá bom? Cuidado. Divórcio direto pode ser feito. Não preciso mais fazer a separação para fazer o divórcio. E detalhe, uma dica que eu dou para os meus alunos. Você pode pedir antecipação do divórcio e a partilha de bens continua. É uma saída interessante e inteligente, tá bom? Um abraço.